E deve demorar cerca de seis meses o trabalho de limpeza do Rio Preto em São José do Rio Preto. Mais de 17 mil toneladas de lixo devem ser retiradas de 12 pontos que são chamados de bolsões. A quantidade de lixo dentro do Rio Preto impressiona. Aqui tem de tudo, plástico, entulho, garrafa PET e até um capacete. Materiais que foram dispensados nas ruas e acabaram parando aqui. Tudo isso está sendo removido do local por máquinas e funcionários da prefeitura. Um trabalho que vai custar 3 milhões e 300 mil reais. Então esse trecho a ser limpado vai ser um trecho de aproximadamente 12 quilômetros que vai desde da Ete ali de Rio Preto até a ponte de Ipiguá. Ao longo desse trecho então, ao longo de toda a margem do rio está sendo realizada catação manual, ou seja, ter uma equipe com mais de 10 pessoas coletando manualmente tudo o que for encontrado na margem. A execução do trabalho será ao longo da calha do rio e as margens, priorizando os bolsões entre Rio Preto e Ipiguá e Onda Verde. As máquinas já estão retirando o lixo que fica por cima da água. O desassoreamento vai ser feito também para remover os resíduos submersos. Lixo que está aqui há mais de 30 anos. A limpeza desse rio é importante, primeiro, porque há uma sujeira que a população fez. Segundo, porque a natureza precisa desse rio fluindo naturalmente por causa do ecossistema. Este é apenas um dos pontos onde o trabalho de retirada do lixo está sendo feito. Existem outros 11 bolsões, como são chamados, iguais a este aqui. E olha só a quantidade de lixo. A previsão é de que até o final dos trabalhos sejam retirados do Rio Preto aproximadamente 17 mil toneladas de lixo. Depois de todo este trabalho, mais de 3 mil mudas de árvores vão ser plantadas nos locais. Uma forma de devolver à natureza o que o homem vem destruindo. A gente sempre frisa que se nós não tivéssemos sujado, se a gente jogasse o lixo no local adequado, a gente não estaria gastando todo esse recurso para limpar isso aqui, né? E não é difícil imaginar de onde vem tanto lixo assim. É só dar uma voltinha pela cidade e olhar dentro dos bueiros. A irresponsabilidade de quem joga lixo nas ruas é reflexo de tudo isso. Tanto que uma lei municipal já em vigor em Rio Preto, pune quem for flagrado cometendo essa infração. A multa pode chegar a 8 mil reais. Se cada um fizer a sua parte, cenas como esta podem não ser mais vistas por aqui. O povo tem que ter cidadania, né? Cada um tem que se conscientizar, né? Que jogar lixo no lugar certo. Meu lixo é tudo dentro de uma sacolinha, todo dia eu põe para o lixeiro levar. Não deixo o lixo acumular de jeito nenhum, porque a sujeira é triste, fia. Obrigado.